Bem-vindos de volta à Minha Cozinha Amarela, eu sou Ricardo Batista. Hoje eu vou fazer para vocês um prato capixaba, que tem muito capixaba que não conhece também. Vou fazer uma muqueca capixaba de ovo. Será que é boa? Será que funciona? Para você acreditar que carne está caro, peixe está caro, camarão está caro, você não sabe o que fazer, faz uma muqueca de ovo. É diferente de tudo que você já viu e é uma delícia. Bora para a receita. Além de tudo, é um prato vegetariano também. Lembrando vocês, aquelas coisas de sempre, todos os ingredientes estão anotadinhos na descrição, depois você vai lá e dá aquela olhada, anota. Por enquanto, só presta atenção, mas é uma receita muito fácil, muito rápida. Já vou aquecendo aqui uma panela, panelinha de barro como manda a tradição. Já vou picar aqui uma cebola. Enquanto a panela aquece, já vou colocar azeite. Uma boa quantidade aqui, equivalente mais ou menos a duas colheres de sopa. Vou picar também dois dentinhos de alho. O alho já vai aqui para dentro do azeite. Se você não tiver uma panela dessa, não tem problema. Dá para você fazer numa frigideira, numa panelinha. O importante é fazer e ser feliz, né? Tem que fazer. Faz para você ver. Você vai surpreender todo mundo da sua casa. Ninguém vai esperar um prato desse. O coentro com a cebola, o tomate. Eu acho que se a pessoa comer com o olho fechado, nem parece que é ovo. A pessoa está comendo uma muqueca real, de verdade. Mas é uma muqueca de verdade, né? Vamos esperar terminar de aquecer aqui. O alho já está começando a ficar no ponto. Já vou colocar aqui a cebola. Vou colocar um pouquinho de colorau. Não é muqueca capixaba se não tiver isso aqui, né? Uma colher de chá e meia. Aqui eu tenho quatro tomates. Tomates grandes, tá? Picados. O bom da muqueca para mim é ir bastante tomate, tá? Então vou botar aqui, ó, mais ou menos equivalente a uns três tomates aqui dentro. Misturar. Vou picar um pouquinho de coentro para ir aqui junto com esse tempero inicial. Agora é acertar o sal. Mexe de novo. E agora tem um pulo do gato um pouquinho diferente das muquecas normais. Quando a gente faz muqueca de peixe, de camarão, solta muita água. Como essa aqui vai ser uma muqueca de ovo, não solta água. Só o tomate que vai soltar água aqui. Então a gente precisa colocar um pouquinho de água para não queimar o fundo. Aqui eu tenho 150 ml, 140 ml aqui de água, só que eu não vou colocar tudo, tá? Ó, 100 ml de água. E agora é só colocar os ovos aqui por cima. Vamos lá. Você tem que colocar um a um. O ideal é você pegar cada ovinho, quebra num potinho e vai jogando aqui dentro, tá? Se algum tiver estragado, você não estraga a sua muqueca. Mas aqui a gente gosta de viver perigosamente. Essa muqueca é surpreendente. Essa é uma panela que a gente chama de muquequinha, tá? É uma panela menor do que a tradicional nossa. Agora coloca um pouquinho de sal por cima. Um pouquinho de tomate. Um pouquinho de cebola. E um pouquinho de coentro. Bem pouquinho, tá? O coentro a gente vai usar mais no final, bem fresquinho, que fica mais gostoso. Agora abaixa o fogo. Vamos tampar essa panela. E aí você tem que ir vigiando. Leva entre 5 ou 8 minutos. Você vai desligar o fogo. Se você estiver fazendo uma panela grossa, assim, de barro, você vai desligar o fogo, enquanto quando a gema ainda estiver um pouquinho mole, tá? Porque essa panela borbulha facilmente mais 5 minutos. Se você deixar ele já pronto, ele vai passar do ponto. Então agora é só aguardar e aí eu te mostro como é que vai ficar. Então vocês viram aí? Já tá no ponto. Vou apagar o fogo. Agora eu vou colocar um pouquinho de tomate fresco por cima. Um pouquinho de cebola crua. Mas não se preocupe. Vai borbulhando, ela vai perder aquele gosto de cebola crua, né? E agora isso aqui, que dá todo o frescor do prato, é você colocar uma quantidade dessa, assim, no meio, enquanto essa maravilha tá borbulhando. Já vou arrumar aqui pra mostrar pra vocês, como sempre, tradição dos vídeos do canal. Vou mostrar um pratinho sendo servido pra você ter a noção de como ficou isso aqui. Mas já vou despedir. Espero que você tenha gostado. Espero que você faça. Se você gostou, curte, compartilha. Segue a gente no Instagram, minhacozinha.amarela, tá bom? Beijo pra você e até a próxima receita. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri